Música E na passada Música Estou no meio, estou no meio. Estou no meio, estou no meio, estou no meio, estou no meio. Estou no meio, estou no meio, estou no meio, estou no meio. Estou no meio, estou no meio, estou no meio, estou no meio. Estou no meio, estou no meio, estou no meio, estou no meio. Estou no meio, estou no meio, estou no meio, estou no meio. Estou no meio, estou no meio, estou no meio. Estou no meio, estou no meio. Estou no meio, estou no meio.